Meditação diária. A recuperação não acontece de um dia para o outro. 6 de junho. Os 12 passos de Narcóticos Anônimos são um processo de recuperação progressivo, aplicado nas nossas vidas diárias. Texto básico, página 110. Depois de algum tempo em recuperação, nos deparamos com problemas pessoais, sentimentos de raiva e desamparo que parecem insuportáveis. Quando percebemos o que está acontecendo, podemos nos lamentar. Mas eu estava me esforçando tanto. Pensei que estava recuperado, talvez. Dificilmente, várias vezes ouvimos que a recuperação é um processo contínuo e que jamais nos curamos. Porém, algumas vezes, acreditamos que se trabalhamos os passos e oramos o suficiente ou fomos a muitas reuniões, possivelmente estaremos bem. Bem, talvez, não curados, mas estaremos alguma coisa. E nós já estamos alguma coisa. Estamos em recuperação. Estamos nos recuperando da adicção ativa. Não importa com o que lidamos durante o processo dos passos. Sempre haverá mais. E o que nós não lembramos ou não consideramos importante em nosso primeiro inventário, certamente virá à tona mais tarde. Repetidas vezes, voltaremos ao processo dos passos para lidar com o que está nos incomodando. Quanto mais usarmos esse processo, mais confiaremos nele, pois veremos os resultados. Iremos da raiva e do ressentimento ao perdão, da negação à honestidade e a aceitação e a dor a serenidade. A recuperação não acontece de um dia para o outro. E a nossa jamais estará completa. Mas, a cada dia nos traz novas melhoras e a esperança de mais amanhãs. Só por hoje, farei o que puder pela minha recuperação hoje e manterei a esperança nesse processo contínuo.